A Taubateca é da linha pra baixo, da Dutra pra cima. Alô? O Tapa. Adivinha quem é o novo garoto propaganda da Markif? É nada. Armou eu. Armou você. Armou grandão. Armante demais. Armantinho mesmo. Armou você. Armou eu. Já deu, Tapaulha. Agora vai lá assinar. Armou igual ao teu eu nunca mais terei. É o Armou. Tô casando mais o grande Armou da minha vida é você. Ah, eu te armo meu amor. Eu armei te ver. Eu armei te ver. Esse sou eu fechando um contrato de um ano com a Markif. Nessa hora passa um filme na cabeça. Passa um curta metralha. Um Tik Tok. Passa um Tik Tok. Vai pingar uma graninha toda vez. Armou eu grandão. E armou também a imobiliária que aluga a casa pra mim. Vai receber o aluguel em dias. Vai dar até pra eu comprar um soforzinho novo pra ir pro Batubão. Periquezinho de boinha. Será que eu posso pegar um rejude pra passar no meu banheiro? Armava umas latinhas de spray também pra pintar a calota do meu corcinho. Claro que nessa hora eu não penso só em mim né. Penso também como estão as meninas do Axé Blond. Será que o compadre Ocho tá usando máscara? O Melocotão é grupo de risco? Quem nasceu primeiro? O ovo ou o Sid Moreira? Enfim. Só sei que agora eu vou ter uma vida de estrela. Agora eu só preciso de uma banheira, um champanhe daquele de maçã da tia Neide do Natalzão. Esse contrato armou eu. Fechou então? Põe lá no caminhão um presente. Sei que eu vou te armar. Por toda minha vida eu vou te armar. Tchau. 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 Tchau.